Música O programa Cidade Aberta, edição de hoje Entra no ar a partir de agora na sua, na nossa TV Cidade Farroupilha O que é daqui você vê por aqui Nós estamos no ar para toda a cidade de Farroupilha Na área de alcance da NET E também no aplicativo TV Cidade Farroupilha E pelas mídias sociais O programa Cidade Aberta tem um apoio cultural do BOPS Iguatemi Caxias Na praça de alimentação do Iguatemi Você encontra o BOPS com todo o seu expertise E todo o seu know-how em lanches rápidos É mais um empreendimento do Grupo Feltrin O programa de hoje fala sobre a história do município de Farroupilha Farroupilha dos 84 anos de emancipação política São nossos convidados O empresário Mário Carlos Buscaíno E também a professora Elcy Maria Kroll Que estão aqui nos estúdios da nossa TV Cidade Eu queria provocar a professora Elcy e também o seu Mário Porque num determinado momento Às vésperas de todo o movimento emancipacionista Que surgiu em Farroupilha Nós tínhamos na região de Nova Milano Onde é Nova Milano hoje Um núcleo, uma vila E tínhamos também a região de Nova Vicenza Nova Vicenza E no meio passava os trilhos do trem Passou o trem, em 1910 Chegou o trem à nossa região Naquela época houve uma certa disputa Entre Nova Milano e Nova Vicenza Para ver quem seria a sede do município de Farroupilha Nenhum dos dois levou O senhor lembra dessa época, seu Carlos? A minha mãe contava sempre que E quando foi doada a quadra aqui para a igreja Eles construíram uma igreja de madeira Como eles queriam que fosse, pertencesse para Nova Vicenza Eles tiveram até umas famílias que botaram até fogo na igreja E isso foi uma coisa muito comentada na época E depois, então, aí Viram que a coisa começou a puxar mais para cá Perto da estação ferroviária Então, depois passou a Júlio de Castilhos E aí, então, a vila Nova Vicenza desenvolveu mais Sim E acabou ganhando, então, a sede do município mais próxima Aqui para, da região, da via ferroviária Até porque Nova Milano estava um pouco afastada Isso, isso mesmo A senhora lembra depoimentos de pessoas idosas Pessoas que viveram naquela época Que lhe contaram isso, professor, eu sei Meu pai O seu pai Falava bastante nisso, né E muitas vezes eu ia a Caxias, né Felicidade, eu tinha trem para Caxias Mas a gente era... A senhora ia a Caxias de trem? Sim, não quando eu fiz o técnico ali Já tinha ônibus Mas quando a gente era guiazinha Dez anos, doze anos Eu tinha mesmo... Tomava o trem e ia a Caxias Sim, a gente ia a Caxias Mas que felicidade, né De trem E depois veio a questão dos ônibus Melhorou em parte Porque quando eu fiz o técnico Era estrada de chão ainda Sim Então, lembro, sim Meu pai era uma pessoa muito entusiasmada por farroquilha Ele era muito, assim... Gostava muito do que ele fazia, né Ele tinha engarrafamento de bebida De vinho, de bebidas, né E ali onde hoje é agora a... Tá aqui, eu acho Loja tá aqui Sim Embaixo, na rua... Não é... Pinheiro Machado Na Pinheiro Machado, sim Pinheiro Machado Ali onde tem a Taquí era o prédio do meu pai E eu comecei a trabalhar muito cedo lá Eu tinha 15, 16 anos Eu já comecei a mexer na papelada, né E assim foi, por isso que eu fui pro técnico, né Mas Deus me abriu um outro caminho Do magistério É, que me deu uma grande felicidade, né Sim E a minha trajetória, assim, ela foi muito interessante Porque eu comecei como alfabetizadora Foram 7 anos como alfabetizadora Ali, ali no interior, em São Luís Depois aqui no antigo Colégio Santiago E também dei aula no ensino fundamental Acho que era o sétimo ano Hoje a gente diz sétimo ano, né Eu dava educação musical E a partir de 66 é que eu entrei No ensino médio No magistério Dei aula 35 anos de psicologia Psicologia evolutiva, da criança, enfim E educação musical Onde eu já tinha uma noção, Leandro Que as coisas tinham que ser vividas Então a gente fazia aulas, essas aulas Com as normalistas Criaram, a gente chamava de normalistas Por exemplo, então nós queríamos saber Como é que era a atividade O desenvolvimento daquela criança de 7 anos Hipótese, né Então a expositora Sempre tinha uma Uma que tinha que desenvolver Ela trazia uma criança para a sala de aula Ou vizinha, ou irmã, né E colocava uma porção de brinquedos Enfim, coisas materiais, né Que podia ser, então, observado pelas demais Como a criança reagia Isso é uma coisa que a gente fez bastante E também elas tinham que dar Eu obrigava a dar uma aulinha De música Com aqueles cantinhos Ciranguinha, né Tinham que dar aula Para uma turminha dos pequeninhos Então isso desenvolveu A prática Quando começaram a adicionar Elas não eram, assim A primeira coisa que iam ter que fazer Elas sabiam fazer, né Isso foi bastante desenvolvido O que eu acho, Leandro Eu acho Isso é uma posição minha Que o fechamento do curso De magistério aqui Em muitas outras cidades Que eu saiba hoje Até Caxias só tem Sim, não tem mais Não sei se no estadual Lá no Cristóvão Deve ter ainda Talvez o único reduto Seja o Cristóvão Eu acho que isso Falta muito Para aquela menina Aquela moça Que sai do ensino médio Tradicional, né E vai direto para a pedagogia A pedagogia dá muito conhecimento A pedagogia dá muita base Mas vejam As nossas meninas Na época Faziam um estágio De seis meses Supervisionado Semanalmente Então eu acho que isso Deu para todas essas meninas Mais bagagem Para enfrentar Uma turma De primeiro ano Segundo ano Terceiro ano Quarto ano Quinto ano E por aí afora Seu Mário Eu gostaria até Entrando no Mário Que o senhor conhece bastante Que é a construção civil Como eram Como eram antigamente As casas As construções O que o senhor Lembra Nós não tínhamos Esses prédios Que temos hoje Na cidade, né Era quase tudo Construído com casa De madeira, né Depois que A administração Avelino Marjone Que botou O distrito industrial O primeiro distrito industrial Do Rio Grande do Sul Aqui em Farropilha Que alabancou O progresso de Farropilha E aí Explodiu Aí então Era prédio e prédio Que nem hoje É uma loucura Como estão construindo, né Nas periferias da cidade Aí não é só Casas É prédios mesmo E aqui em Farropilha Hoje Praticamente Tem um investidor Que Confiou Fez pesquisa Que Farropilha É um É um Local Para se investir E estão investindo Aqui em Farropilha Hoje A gente vê Eu como terraplanagem Aqui Que já fazem 45 anos Que eu Que eu tenho Terraplanagem Que eu botei A terraplanagem Foi o pioneiro Que aqui Era um terreno Muito acidentado Onde que não era Banhado Era morro Então eu E onde não tinha Banhado Tinha pedra É pedra E olha Eu fui Belezei um pouco Essa cidade aqui Essa região aí Que é onde Que o meu pai Foi que recebeu A maior parte Porque Ninguém queria Perto do cemitério Queriam estar vendo Naquela época Em 1947 48 Quando foi feita A partilha Dos Feter Banhado Não queria Eu queria um Área de mato Que podiam vender A lenha Porque não tinha Nada De Eu praticamente No início Que eu comecei Aqui Eu fui acascicultor Plantava mato De acássia Comecei com lenha E Que não tinha Que não tinha Outra opção Assim De negócio Era isso aí Então eu O senhor plantava Acássia Depois cortava E vendia lenha Vendia lenha Era isso E a casca E a casca de acássia Tinha mais valor Que a lenha Porque era muito procurada Para o tanino Que era Se levava a Montenegro Na Tanac E ali então Toda O principal Que era a casca E a lenha Já custava menos E na época Teve 8, 9, 10 Cortadores Tudo abaixado Porque não existia motocela Era tudo no MUC Mas era mesmo E olha Vou lhe dizer Eu comecei com isso aí Com quantos anos? Ah eu tinha o que? 14, 15 anos Certo E eu comecei com isso E depois Em 73 Que eu Um Como é? O gerente Do Banco do Brasil Aqui O Rui Vasco Gonçalves Que me disse Busca aí Tu que tem tantos imóveis aqui Por que tu não bota Uma terraplenagem? E aquilo Bateu na cabeça Bateu na cabeça Até hoje Que legal Foi o desafio Do então gerente Do Banco do Brasil Naquela época Na época sim Ele lhe provocou E opa Pode ser que seja o caminho E foi isso aí São 40 Foi a primeira terraplenagem Primeira terraplenagem E eu tinha a maior parte Dos imóveis Dos terrenos Que meu pai adquiriu Eu recebi a liderança Também Foi perto do fórum Na região do fórum Bairro São Luís É uma região nobre Área nobre Tudo Bonito Limpo Bonito E é uma área Que vem crescendo muito 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 Estamos começando Mexer mais Certo Eu vou deixar para depois Na retomada do programa Quero provocar os convidados também Como viviam as pessoas Há 50, 60 anos E depois a gente já pula Para a farroupilha do momento Vamos para o nosso espaço Dos apoiadores A gente volta em seguida Conversando mais com O empresário Mário Carlos Buscaíno E também com a professora Elci Maria Kroll São nossos convidados No dia de hoje Aqui no programa Cidade Aberta Da TV Cidade Fiquem conosco A gente se reencontra Em seguida Para a parte final Do programa Do programa Bobs Caxias do Sul Um empreendimento Do Grupo Feltrin Empório das Carnes Rua Marechal de Odoro Da Fonseca 356 O Empório das Carnes Tem tradição E muita variedade Para o seu churrasco Carne fresca Com procedência Qualidade E higiene A empresa oferece Carne com cortes especiais Para o seu dia a dia E para aquele churrasco Além dos seus Atradicionais clientes Atende também A diversos restaurantes E cozinhas industriais Em Farropilha E Caxias do Sul Todas as segundas Terças e quartas Tem promoção Para as zonas de casa De quinta a domingo A promoção Para os que gostam Do churrasco Do final de semana No Empório das Carnes Você também encontra Uma variada linha De acompanhamentos E bebidas Para o seu churrasco Almoço E janta Temperos E acompanhamentos E grande variedade De congelados Inclusive Diversas marcas De cervejas artesanais O Empório das Carnes Está à sua disposição Na rua Marechal de Odoro Da Fonseca 356 Watts 054 99990 0073 O Dr. Gelso Bregolim Tem seu consultório No centro de Farropilha E dispõe do atendimento De diversas áreas Da odontologia Entre elas A periodontia Que é a especialidade Odontológica Responsável pela prevenção E o tratamento Das doenças Que acometem Os tecidos De sustentação E proteção Dos dentes Ou seja Tratamento Da gengiva E do osso A periodontista É a profissional Que previne E trata as doenças De gengiva E osso bucal A gengivite E periodontite A gengivite É uma inflamação Da gengiva Que ocasiona mal alíquo E sangramento Se for não tratada Pode evoluir Para uma periodontite Que é uma inflamação Do osso E que pode levar Ao amolecimento Dos dentes Até a sua perda Consulta regulares Com a periodontista São importantes Para a prevenção Dessas doenças bucais Além disso O dentista Periodontista Trabalha com a estética Gengival Através de plásticas Gengivais Que podem aumentar Ou diminuir O volume Gengival E através de plástica E através de plástica Nós já estamos de volta A TV Cidade Farroupilha Canal 14 da NET O programa Cidade Aberta Que tem o apoio cultural Do Grupo Feltrin Mais pela cidade Muito mais por você Programa de hoje Falando muito sobre a história Recordando um pouco Da trajetória Do município De Farroupilha Do alto Dos seus 84 anos De emancipação Política São nossos convidados O empresário Mário Carlos Buscaíno E também a professora Elci Maria Kroll Seu Mário Como viviam as pessoas Há 50 60 anos Vocês falaram Também já Num trecho do programa De que Podia deixar a porta aberta Podia andar na rua Não tinha problema Com segurança Eu gostaria que vocês Falassem um pouquinho Também da questão Da saúde Dos hospitais Vou começar com o senhor Seu Mário Aqui Tu vê Há anos atrás Tinha Dois hospitais Tinha o Do 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 Farmacêutico Dionísio Sibeli Começou Que depois Foi para Doutor Jaime Resli E então Naquela época O São Carlos Que era o doutor Alessandro Passini E O doutor Jaime Veio o doutor Bica Veio o doutor Brugger Que era um Que atendiu No hospital Do Sibeli Esse Dionísio Sibeli Ele era farmacêutico E ele Que construiu O hotel Aliás O hospital Tudo de madeira Tudo de madeira É Antigo Hospital Sibeli Que depois Foi passado Para o Doutor Jaime Resli Que aí Construiu de Albenaria Mas Naquela época Viu Era um A pessoa Para ganhar Um troco Não era fácil Não tinha opção Era suado Era suado Bárbaro Mas não tinha E como Meu pai também Era italiano Ele era siciliano Veio da Sicília E a minha mãe Descendendo de alemão Na época Em 1944 Da segunda guerra mundial Nós aqui Passamos muita dificuldade Porque Meu pai como Na época Chamavam de quinta coluna Que era Que para ir para Porto Alegre Tinha que ter o salvaconduto Não podia falar italiano E nem menos alemão Nós fomos muito perseguidos Na segunda guerra mundial E nessa época Nós passamos muita dificuldade Eu sei que A minha irmã Gostava de estudar E veio Umas Irmãs do São Carlos De Caxias Para buscar Para ser internado Eu me lembro Que a minha mãe Disse assim Eu bem que eu gostaria Mas não tenho dinheiro Nós tinha terra Mas não tinha dinheiro A limitação financeira Impediu o estudo Impediu Impediu Era Não era Tinha bens e imóveis Mas faltava o dinheiro Era isso? Não tinha E não tinha valor nenhum Não tinha valor? Não tinha Dava um terreno Até para pagar Troco do IPTU Não aceitava Que era dificuldade Aqui as primeiras Indústria de calçado Indústria de calçado Que foi do Paulo Broilho E do Eger e Nervo Era a capital De calçado masculino Hoje Infelizmente Sobrou o que? Meia dúzia de fábrica É Reduziu muito Muito, muito Então Na época Que fosse o tempo Da Italex Da Sabri Também Infelizmente O que você vai fazer? O governo Não teve outra alternativa Que desistir Professora Eucir O que a senhora Lembra também Dessa questão De como viviam As pessoas Da saúde Pode pegar Algum gancho Na educação Também É A vida Nessa época Ali Vamos dizer assim Que eu me acordei Para o mundo Acho que em 1950 Por aí Era tudo muito simples Era tudo muito fácil Bem que nem diz Buscaíno Portas abertas Tudo Assim Era uma Liberdade total E quanto assim Também à saúde Eu tenho pouca lembrança Dessa questão ali Eu só lembro quando Também dos dois hospitais Buscaíno dos dois hospitais Que a gente Tinha assim Tinha bastante amparo Era mais fácil Que hoje Porque tinha menos gente Hoje é uma loucura E A gente Tanto um hospital Como o outro Quando precisava A gente sempre Apelava Não tinha essa Dia Caxias Dia Porto Alegre Isso não existia E eu acho que Era uma vida muito simples Alguns Claro A gente via Assim Outras pessoas Que tinham bastante Recursos Poder aquisitivo Poder aquisitivo Então Eu tenho Eu tenho Assim Uma Vamos dizer assim Uma consciência Muito tranquila De ter exercido Eu digo a minha profissão Porque não deixa de ser profissão De uma maneira muito feliz E de ter cumprido Assim o que me coube Fiz todo o esforço Para cumprir Fui alfabetizadora Eu fui professora De ensino Fundamental Médio E especialmente Do magistério Foram 35 anos Com a classe De magistério Com as classes De magistério Que hoje Não tem mais Né E Mas o que mais 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 assim Me agradou Também Nesse Tempo todo Foram os 14 Últimos anos Da minha vida Que o diretor Me Me agraciou Para ser orientadora escolar Como eu tinha registro Ele concordou Que eu fosse Nesse período Foi o período Eu digo assim Mais completo Da minha vida Porque eu trabalhava Com crianças Lá Do prézinho Até o rapaz Do terceiro ano Do ensino médio Então Eu tive essa felicidade De conhecer esses mundos Todos Né E com a Vamos dizer assim Como era aquela criança E depois foi Se desenvolvendo Se desenvolvendo Chegar lá Um adolescente Eu pude acompanhar Essa vida E isso me deu Muito crescimento Me deu muita satisfação Porque eu pude fazer Alguma coisa a mais Do que só ensinar Né Ou saber Mas eu pude também Conviver com essas pessoas Com esses alunos E aconselhar Com certeza Deve ter sido muito gratificante Mas Agora avançando um pouco O seu Mário já deu Uma certa pincelada O que que foi Qual foi o marco Ou os marcos Que transformaram Farroupilha Que fizeram Farroupilha Deixar de ser Uma vila Para ser Esta cidade industrial Potencial O senhor falou Que foi a questão Da criação Do distrito industrial Na década de 70 Pelo então prefeito Avelino Majone O pontapé foi ali Foi aí que deu o início Que alavancou o progresso De Farroupilha Que antes Era só calçado E aí agora depois Veio a Tramontina Que O polo metal mecânico A Soprano Hoje tem a Big Fair Diversificou A indústria Malharia E outras Mais aí Que tem Máquinas Que não vou Dizer o nome De todos Para não deixar Alguém fora Mas Que desenvolveu Muito de Farroupilha Foi essa Indústria A senhora também Concorda que foi A questão do distrito industrial Plenamente Plenamente O que é hoje Farroupilha Sei lá Em 15, 20 anos Já não sonhava Que isso ia acontecer Mas Tudo isso Que o Buscaíno Relatou É visível É sentido Isso claro Um grande progresso Para a nossa cidade Eu acho que Farroupilha Cresceu Realmente No Governo Na administração Do Avenida Majone Do ex-prefeito Majone Como vocês Vêem Farroupilha No dia de hoje Vocês conheceram Farroupilha Pequena E hoje Esta Farroupilha Grande Expressiva Esta referência Da Serra Gaúcha Como é que a senhora Vê também Dona Olha Tem um lado Muito positivo Mas existe um outro lado Que as vezes eu Ando Bastante Muita gente Que a gente não conhece Não conhece A gente estava acostumada Acostumado A Conhecer todo mundo Conhecer todos Não só da redondeza Mas conhecia A população De Farroupilha Hoje Tu não sei Se 20, 25% Buscaíno Que a gente conhece Na rua 20% Vai lá 20% Vai lá Tu não conhece Então isso sim Eu acho um pouco Para mim Porque eu gostaria De conhecer todo mundo Esse sentimento De bailiço Exatamente Mas Eu acho Faz parte Do crescimento Faz parte Esse crescimento Meu Deus E vai crescer Muito mais Eu acho São Mário Como o senhor Vê Farroupilha Hoje Hoje Farroupilha Por ser A localização De Farroupilha Geograficamente Que hoje São 10 municípios Que fazem divisa Com Farroupilha Então Essas Empresas Fazem pesquisa Antes de De um Holiday De um Outro hotel Que vai sair agora O Ibis Então Eles fazem Olha Farroupilha Vai desenvolver Vale a pena investir E Farroupilha Olha Quem diria Que hoje Não tem Loteamento Lá Quase no Caravaggio Loteamento Quase em Nova Milano Que Senão que Vai progredir Eu me lembro Que quando eu estava Aqui na 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 Eu Ficou pequeno Eu transferi Lá pra Onde que está Hoje Atrás do cemitério Tu vai lá fora Mário Buscaíno Tu vai perder Todos os Os fregueses Os clientes Porque lá Longe Hoje eu estou no centro É verdade Daqui a pouco o senhor vai ter que sair mais Daí É verdade Então eu sempre E hoje Farroupilha Por exemplo Pra vocês Uma coisa que muita gente não conhece Que aqui Tem o Divisor das águas A igreja matriz A igreja matriz Eu ia lhe provocar sobre isso Do lado De De fronte A igreja Assim do lado direito A água vai pro Rio das Antas Do lado Do esquerdo Vai pro Rio Arroio Formeco Vai pro Caí E na Júlio de Castilhos Nos trilhos lá Que cai do outro lado Nos trilhos Vai pro Formeco E do outro Que cai pra cá Vai pro Santa Rita Vai pro Rio das Antas É É bem interessante isso A igreja matriz Está construída E o telhado Joga água Pros dois lados De Farroupilha Isso é verdade Como é o ponto Mais alto Da cidade de Farroupilha Aqui Na esquina Da Da Atrás do colégio Das irmãs Isso Ali tem aquele prédio É o ponto mais alto Ali tinha um marco Geodésimo Ah E quando Foram ampliados Fazer O mapa Do Brasil E aí Tinha uma torre Que se comunicava Com os outros Locais Isso ali Era o ponto mais alto De Farroupilha O ponto mais alto De Farroupilha Para concluirmos O senhor que conhece Bem nesta área Farroupilha Está na rota Do desenvolvimento Da construção civil Grandes empresas Grandes construtoras Estão chegando A Farroupilha Para construírem Estão investindo Em Farroupilha Porque acredito Que isso aqui Vai progredir Muito ainda É só o começo Então Só o começo Seu Mário Obrigado pela presença Aqui no programa Foi muito bom Poder contar Com toda essa sua Vasta Memória E vasto conhecimento Da nossa cidade Obrigado Eu agradeço Por um pouquinho Que eu contei Da história De Farroupilha E tem muito Para contar Não faltarão oportunidades Professor Elcy Também muito agradecido Pelo seu tempo Pela sua dedicação Por ter partilhado Conosco Também parte Do seu grande conhecimento Da cidade De Farroupilha Sobretudo Na base Da educação E eu agradeço Muito Leandro Pelo convite E a todos Que nos ouviram Também Eu quero encerrar Só dizendo Um pequeno pensamento De Pitágoras Que já era o pai Da matemática Que ele dizia assim Eduque-se As crianças E não precisará Punir os homens Eduque-se As crianças E não precisará Punir os homens Pitágoras O grande pai Da matemática Já disse isso No passado Opa e cai como uma lua Vai estar esse pensamento Obrigado Professor Elcy Obrigado também Ao Mário Carlos Buscaí Foram nossos convidados Claro Ficaremos aqui Muito tempo Falando sobre A história do município Afinal de contas Eles conhecem Bastante Mas tivemos Uma pequena Nostalgia Lembrando um pouco Do passado Da nossa querida Farroupilha 84 anos De emancipação Política Muito obrigado A todos vocês Que nos acompanharam Voltaremos a nos encontrar No programa Cidade Aberta Na próxima edição Um forte abraço A todos E até lá Tchau Tchau